Bora mergulhar galera, segundo vídeo de Newey, segue aí E aí Então gente, bom dia, hoje é nosso terceiro dia aqui na ilha A gente acordou, tá meio que chovendo, meio que nublado Então a gente veio aqui nessa prainha É uma volta E aí a gente tá fazendo o corpo aqui Onde a gente tá aqui é o lugar mais fundo A gente tá na maré baixa, né? Deve ter uns dois metros de profundidade nessa piscina que a gente tá E tem muito peixinho, muito coral E é isso aí E 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 aí Música Oi gente, chegou o dia do nosso quarto dia E a gente teve que se encontrar na Matava Quesem Hoje a gente estava no primeiro dia Mas a nossa vida está acabada E a Maria está super baixa Está super flat hoje E vamos ver como está a cidade Vamos lá Música 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 A gente acabou de descer esses 150 degraus E a gente vai dar uma mergulhada Aqui nessa caverninha Com nossos amigos Ques Que a gente fez aqui E vamos ver o que é atravessando O que é que a gente acha por lá Música 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 Que show hein galera Que visibilidade Pouvo Música 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 Aquele peixe anjo Não sei qualquer Fola Cantos Alguma coisa Música Mergulho na caverninha Cara Que show Que show Que lugar incrivel Música Uma pena que o áudio No segundo Explicação da Fernanda Eles gravaram Com a GoPro Dentro da caixa Estanque Estava distante dela E mesmo aumentando o áudio aqui, ele deu uma estourada e não deu para ficar muito claro o que ela quis dizer, mas isso aí, o que vale, o princípio são as imagens, as informações são válidas também, mas as imagens compensam tudo, beleza galera, espero que estejam gostando, tem mais um vídeo aí para sair, pelas imagens que eu vi que restam ainda dá para fazer mais um vídeo, então vão curtindo aí, dê o seu like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal do Germano, ativem o sininho para vocês receberem as notificações, e é isso aí galera, até mais!